Música Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Música Olá, o MarBrasil de hoje leva você direto para as águas da Guanabara na Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro. Mas ninguém melhor para falar dessa Semana de Vela do que o cara que estava na Semana de Vela. Ele, Ricardo Lobato, o Blue, do canal Regra de Regata. Fala aí, Blue! Fala, galera! Ah, não foi fácil, não. As primeiras regatas, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Muita gente nova, né? A classe Snipe está renovando. Mas foi boa, foi boa. Conseguimos alguma regata ali entre os 10. Mas a disputa foi boa. Mas é muito importante essa iniciativa do IAT Clube de Janeiro. Tentar trazer as Semanas Internacionais, que eram tradicionais, europeias, para o Brasil. É, eu acho que o campeonato foi um sucesso, né? Eu acho que o clube, pô, fez tudo direitinho. Eu acho que também o tempo, né? O vento foi maravilhoso, do tamanho dos velejadores. E muita gente de fora. Então, acho que só aumenta mais ainda o interesse, né? E é um bom treino, principalmente para os nossos velejadores, né? Na verdade, foram duas semanas. A primeira semana com as classes tradicionais, o Will K7, o Snipe, o Ding, o Star, o FX. E, na segunda semana, as classes da Juventude, que estavam disputando a vaga para o Mundial, que vai correr agora em dezembro em Bozo. Um detalhe também é que tivemos 209 optimistas correndo lá na Bahia Guanabara. Primeiro fim de semana, eu estava lá de Snipe. Vento fraco, muita corrente, maré enchendo, dificultando ali o trabalho da comissão de regata. Mas, excelente estrutura. O Yacht Club montou duas raias de regata, né? Então, tinha bastante espaço. Quer dizer, já é um piloto, né? Para o futuro, a gente ter todas as classes olímpicas na mesma raia, como a gente teve no passado. E o evento internacional, né? Velejadores da Argentina, do Brasil inteiro, foram lá correr. Na classe Snipe, os campeões foram os velejadores Juliana Duque e Rafael Martins, do Yacht Club da Bahia. É um campeonato muito legal, como sempre aqui no Rio, de alto nível. E está servindo de treino para a gente, o Pan-Americano, que vai ser no início de novembro. E aí, o nível da classe? Eu acho que o nível da classe cada vez sobe mais. Gente jovem e outras classes que vêm para cá e que ajudam a melhorar tanto a quantidade quanto o nível. Na classe Star, os campeões da Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro e do Sétimo Distrito foram Johnny King e Fernando Ilha, do Yacht Club do Rio de Janeiro. No Ding, deu a dupla Ricardo Werneck e Sandra DeCorte, do Yacht Club do Rio de Janeiro. Nas classes Yucca 4 e Yucca 7, os campeões foram Mariana Brum, no Yucca 4, e Pedro Madureira, no Yucca 7, ambos do Yacht Club do Rio de Janeiro. E para fechar o primeiro final de semana, as campeãs da Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro e do Brasileiro de 49er FX foram Rafaela Salles e Katarina Weck, do Yacht Club do Rio de Janeiro e Clube dos Jogandeiros. Foi muito bom, a gente passou bastante tempo ajudando a organizar esse campeonato. Tem outros atletas mais novos que a gente também está tentando trazer para a classe. Então é um sentimento de vitória não só pelo título e por ter corrido boas regatas, mas também de ver a galera na água, de ter cada vez mais barcos velejando e poder fechar esse ciclo de mais um ano com esse campeonato brasileiro. O pessoal está bem motivado para treinar na classe, para estar velejando nesse barco olímpico, que é tão arisco, é tão difícil de velejar. A gente está conseguindo aí chamar o pessoal para treinar e tal, e conseguir reunir todo mundo num campeonato brasileiro. E sair aí com título é realmente muito gratificante para a gente. No segundo ciclo de semana, também tivemos um vereador do Brasil todo disputando a vaga para o Mundial da Juventude. Também bastante corrente, ventos rondados e estáveis, mas foram muito boas as condições técnicas para dar comissão de regata. Foi uma organização muito boa. No Rio Cacês, tem o Felipe Fraquelli, do Veleiros do Sul. No Optimist, destaque para o velejador Arthur Bach, do Iate Clube do Rio de Janeiro. Campeão na categoria veterano. Acaba sendo muito difícil a velejada aqui, mas eu consegui encaixar e conseguir velejar bem todas as regatas e ganhar aí a sua grande jogada. É muito importante para mim. Uma marca muito boa, assim, de ganhar um campeonato invicto. E é isso, estou muito feliz. Na classe 29, méritos para a dupla do Iate Clube de Santa Catarina, Guilherme e Fernando Menezes. Foi um campeonato difícil, que deu de todas as condições, vento forte, vento fraco, vento rondado, vento constante. Conseguiu, primeiro. A gente conseguiu manter uma média muito boa e no fim a gente conseguiu ganhar, ganhando as três últimas regatas. E fico muito feliz com o resultado. A gente conseguiu a classificação para o Mundial da Juventude. Então é isso aí. Foi um grande campeonato. Foi muito disputado com os gaúchos. Os últimos dois dias deram um vento muito bom. Gostei, deu para fazer o barco andar, fazer o que a gente sabe. E como é que você vê esse crescimento da classe no Brasil? Eu acho muito importante, porque lá fora o 29 é muito mais forte que aqui no Brasil. eu acho importante a gente crescer, tanto quanto a Argentina, que é muito forte também, para a gente conseguir melhorar os níveis no Mundial da Juventude, no Mundial aberto. Na classe 420, o título ficou com a dupla. Saí de Royal e Axel Vergueiro, do IAT Club do Rio de Janeiro. E aí, os desafios da Bahia de Guanabara, como é que é velejar nessa raiva? É difícil, é difícil. Quando tem mais vento é mais tranquilo, mas nos primeiros dias que tiveram menos vento, é mais rondado, mais complicado. Acho que foi um campeonato muito difícil. Acho que superou tanto a minha expectativa quanto a do Axel aqui. Foi na última regata que a gente ganhou, foi bem disputado. E o nível estava bem alto, foi bem puxado o campeonato. Ainda na classe 420, a dupla Joana Gonçalves e Gabriela Vassel terminaram com o vice-campeonato geral e o primeiro lugar no feminino. Quão importante também foi esse campeonato para preparar vocês para o Mundial. Acho que foi muito bom. A gente verejou com a galera que estava no Mundial aberto agora e fez bons resultados. E a gente sabe que tem um bom nível técnico de verejo, então foi bem positivo para a gente ver que a gente está andando em relação a isso e ver os pontos que a gente precisa melhorar. Tudo que a gente conquistou até agora, eu sou muito grata e o campeonato foi muito bom. E agora partiu para o Mundial da Juventude e tentar fazer o nosso melhor também, se preparar para o máximo que der. E o Mar Brasil cruza a linha de chegada. Queria agradecer mais uma vez a presença do Ricardo Obato, o Blue, do canal Regra de Regata. Valeu, galera! Se ligue no próximo programa, vamos ter a regata Recife, Fernando Noronha e mais CIGP. E se você gostou de Mar Simar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e toque o sininho. Até o próximo! Marri Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Marri Camille, um tapete e infinitas possibilidades.